Olá a todos, eu vou falar sobre o isentão e como ele pode ser perigoso e como ele é mais perigoso que um esquerdista. Para entender um pouco como funciona o pensamento do isentão, eu vou fazer uma analogia. Existe uma certa, assim, uma guerrinha na internet, que atualmente é entre cariocas e paulistanos, que é o seguinte, o que é isso aqui? Se isso aqui é biscoito ou bolacha? Como eu sou carioca, eu chamo isso aqui de biscoito, mas os paulistanos chamam de bolacha. Para aqueles que tem o pensamento binário, vão pensar o seguinte, olha, aqui o pessoal do Rio vai dizer, não, isso aqui é biscoito e acabou. E aí o pessoal de São Paulo vai dizer, não, é bolacha e acabou. Isso é o pensamento binário. Para aqueles que não tem o pensamento binário, vão falar o seguinte, olha, não importa se é biscoito ou bolacha, é uma coisa de região. Então não importa, é parte do Brasil. É uma coisa, por exemplo, mandioca e aipim. Agora, o isentão é o seguinte, ele vai dizer o seguinte, olha, isso aqui não é nem bolacha, nem biscoito, isso aqui é pelo Brasil. Existe uma polarização, estamos vivendo em tempos de polarização entre biscoito e bolacha. O que a gente precisa é de uma opção que não seja nenhuma nem outra, que defina o que é isso. Enfim, está dando para entender como funciona o pensamento isentão? Eu uso essa analogia justamente para falar sobre, por exemplo, essa coisa de esquerda ou direita, ou, assim, que está tendo bastante recentemente, que é os liberais contra os apoiadores do Bolsonaro. Por exemplo, agora, pegar uma entrevista do Bolsonaro apoiando o Hugo Chaves, uma entrevista de 20 anos atrás falando, aí, o Bolsonaro apoiando o Hugo Chaves. E aí os liberais estão falando, olha lá, o Bolsonaro é comunista. E aí, vocês têm esse pensamento, essa ideia fixa na cabeça. E aí o pessoal apoiando o Bolsonaro para defender o Bolsonaro, acaba discutindo com os liberais e, enfim, vai causando mais confusão. Isso é ter o pensamento binário. Aqueles que não têm o pensamento binário, eles sempre vão analisar cada caso. Por exemplo, se, por exemplo, o Bolsonaro, se ele, por exemplo, ele errou em apoiar o Hugo Chaves antigamente porque o, porque, assim, acreditava se o comunismo tinha acabado. Ninguém sabia das ligações do Hugo Chaves com o Foro de São Paulo. Inclusive, foi o Foro de São Paulo que colocou o Hugo Chaves no poder. Enfim, isso foi, sei lá, 99, então ninguém sabia de nada, exceto o Olavo de Carvalho, que sempre denunciava o Foro de São Paulo. Então, o... Já o Isentão, ele é assim, ele vai sempre ficar, como a gente fala, sempre ficar em cima do muro. Ele nunca vai vai querer tomar uma posição. Ele é diferente da pessoa que não tem o pensamento binário. Aquele que não tem o pensamento binário, ele vai analisar cada caso. Já o Isentão, nem isso. Ele quer se livrar cada vez mais do debate. Ele vai chamar todo mundo, assim, dos dois lados, dos contendores, de extremistas. E ponto final. E ele é o dono da verdade. Então, esse é o pensamento do Isentão. Então, eu acho que o Isentão, ele é pior que o esquerdista. Porque o esquerdista, ele já tem, apesar de a ideia dele estar errada, a gente considerar errada, ele já tem uma ideia na cabeça, ele já tem um posicionamento e a gente já sabe o que o que ele pensa. Já o Isentão, não, ele ele sempre vai relativizar tudo. E sempre, mais ou menos, para o lado esquerdo. É, por exemplo, Isentão, ele é assim, na questão de desarmamento. Por exemplo, o Isentão, ele reclama que o Brasil está violento. Mas ele não aprova que o os cidadãos de bem tenham o porte de arma. Aquela retórica de que vai vai ser uma chacina. Então, é muito importante que tenham muito cuidado com esses Isentões. Por exemplo, ano que vem é ano de eleição, então vai haver muito Isentão. E só mais uma coisa sobre os debates. Eu não acompanho o debate. Porque eu acho o debate uma coisa de um teatrinho armado. Um fica atacando o outro, não sei o que. Mas é tudo o teatrinho. Por exemplo, as últimas eleições foram só entre PT e PSDB nas eleições. mas aquela coisa aquele teatro parece telecatch. Aquela coisa aquele disputa armada. É isso que eu considero os debates televisivos. E aí o Isentão ele vai fazer o que? Ele vai ver aquele cara ali o cara fala não, vou botar um hospital em cada esquina vou botar um policial em cada esquina vou botar uma escola em cada esquina e ele fala esse cara é bom esse cara é bom vou botar nele partido pessoal e aí partido a favor de droga a favor de aborto a favor de ideologia de gênero tudo que não presta então é isso sempre tem que tomar cuidado com esses Isentões por causa desse relativismo barato que eles fazem então muito obrigado por assistir espero que tenham gostado